Muito bem pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos novamente aqui ao nosso canal Pagamento do Bolsa Família liberado hoje para os beneficiários com NIS final 4 Então quem recebe na segunda-feira dia 22 já está sendo aí creditado em conta o benefício Aqui apresenta seu benefício foi creditado na sua conta caixa no dia 22 do 4 Essa seria a data programada para o recebimento do benefício Porém hoje sábado os beneficiários já estão com a informação aqui no aplicativo Caixa Tem Enviado para crédito em conta referência abril de 2024 Então é importante você verificar o seu aplicativo Caixa Tem Para ver se a parcela já está como liberada lá para você sacar Se não tiver liberada no Caixa Tem você pode comparecer em qualquer agência da Caixa Econômica Federal Ou também pode sacar com seu cartão tradicional em qualquer lotérica mais perto da sua residência Tá bom gente? Então é isso, eu vou ficando por aqui Qualquer dúvida comente aqui abaixo no campo dos comentários Se inscreva no canal Até a próxima E fiquem com Deus 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 E fiquem com Deus